Olá, Androiders! Pedro Armito na área. Eu fui selecionado pra testar o Xbox Streaming, cara. Que vai ser basicamente o que é o Nvidia Shield, né? Você vai poder jogar jogos via streaming. É basicamente também o que é o Stadia. Então, é uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante. Inclusive, dá pra jogar Ark, cara. Tem vários jogos grátis, vários jogos que eu nunca vi, vários jogos que eu nunca joguei. Eu quero testar junto com vocês aqui do meu smartphone. Eu fui selecionado ontem, então hoje já tô gravando. Hoje é dia 14, provavelmente esse vídeo vai sair pra você daqui um dia ou talvez dois. Beleza? Então, Pedro, quero jogar também. Se você não foi selecionado, aguarde que você não vai ter como jogar. Você vai até, você vai baixar o app, mas não vai ter como jogar. Fechou? Eu já fui selecionado, então eu vou abrir aqui o app, ó. E você vai ver que já, ele já me dá os jogos. Ele já mostra pra mim os jogos. Então, tem o Halo, tem Ark, Batman, Black Desert, tem os Borderlands, tem o DayZ, tem Dead Alive, Forza, Gears 5. Cara, tem muito jogo legal, mano. Hitman, putz, tem muito jogo bacana. Olha, Sea of Thieves também, que eu nunca joguei. Bacana também. Vários jogos legais. Acho que acabou. Acho que acabou. Acho que... Oita! Cara, que susto! O som aqui tá muito alto, deixa eu baixar. Então, tem vários jogos legais. E pra você jogar, você tem que ter um controle de Xbox, tá? Eu tô usando aqui o controle que a Yes Game me mandou. Se você não viu ainda o review, o unboxing desse controlinho, tá o card aí pra você ver. Ele é um pró-controle. Beleza? Então, vamos jogar, galera. Vamos jogar o quê? Vamos jogar Halo? Não, vamos jogar Batman? Não, vamos jogar Ark. Ark, Ark, né? Que eu sei que vocês amam Ark, né? Vamos dar um play aqui e vamos ver qual é que é desse game. Olha só. Conecte um controle. Ah, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu conectar o controle primeiro, então. Eu vou jogar olhando pra tela, que eu tô gravando. Mas vou também deixar aqui na minha tela o aparelho pra você ver que tá se montando aí. Ui! Caraca, mano. É, tem uma lagadinha de leve. Eu não tô conectado pela minha rede 5 GHz, tá? É, porque o meu roteador aqui não tem essa opção. Então, ele só tem 2.4. Uma rede 5 GHz, ela é muito mais rápida. Então, é muito recomendável, tá? Muito recomendável que você esteja numa rede de 5 GHz. E tem outro fator também que vai agravar isso aqui. A minha rede não é de nenhuma empresa grande. Não é tipo Net, nem Vivo. É o de uma rede local que pega a internet de alguma rede grande e transmite aqui pro... Aqui pro... Aqui pro... Aqui pro bairro. Porque nós é pobre, né, galera? Nós é pobre, então... É assim que funciona. Tá, tem um mouse ali. Tem um mouse? Qual é que é desse mouse? Ué? Bom, não sei. Tem um mouse... Ah, tá. O mouse... Era o meu mouse. Então, ó. Tô no Xbox aqui. Tô no controle. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Tem um delay. Tem um delay. E tem uma lagada. Tem um delay e tem uma lagada, né? Mas não é muito. Vou falar que não é muito. Vamos ver as opções. Agora é, apertei o B, o B, o B voltou. Vamos ver opções. O volume tá no máximo. Quero ver os gráficos. Ué, o gráfico tá cadê? Ah, olha só. Ele nem tem como regular o gráfico. Ele já manda... Ele já vai com o gráfico no máximo, né? Nem tem como regular isso aí. Vamos ver. Então vamos voltar. Vamos sair daqui. Caraca, dá pra jogar online. Bora ver se ele vai achar servidores... Se ele vai achar os servidores oficiais. Caraca, ele achou os servidores oficiais, mano. Caraca, mano. Que top, véi. Eu só não sei os botões, tá? Então, tipo, eu queria entrar aqui embaixo, ó. Ah, beleza. Consegui. Então, tem não oficiais... Deixa eu olhar aqui. Tem não oficiais de PC? Ah, legal, mano. Os meus servers de ARK de PC são somente pra Steam e Epic. Mas aqui tem os não oficiais de PC. Vamos ver o que que a gente... Vamos ver se ele vai achar algum server aqui. Vamos ver se ele vai achar também, né? Achou? Caraca, achou, mano. Olha só. Que top. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu não tava querendo entrar em nenhuma sessão. Quero jogar um host solo, tá? Então, vamos voltar pro host solo. Vamos jogar... O que que tem pra gente jogar aqui? Puh, olha só. Eu não tenho a DLC Crystal Islands. Mas tem as outras... Tem as outras aqui, ó. Quer dizer, não. É, cara. Crystal Islands tem. Não tem o Genesis, né? O Genesis não tem aqui. Mas tem Ragnarok, The Sand. Tem o The Island. Tem o... Ah, aqui. Não. Olha aqui o Genesis aqui. Caraca, tem Genesis. Dá pra jogar o Genesis. Caraca, moleque. Que que é isso, mano? Mano, não vou mexer em nada, tá? Vou deixar... Vou deixar o padrão ali. Ah lá. Precisa dar DLC. Vamos dar um ok? Vamos ver onde é que... Ah lá, não vai. Não tem como, não tem como. Não tem, não tem. Não tem como. A gente... A gente se... Nós nos precipitamos, né, galera? Nos precipitamos. Tudo bem. Não, eu quero o outro solo. O outro solo. Vamos, The Island. Partida solo. The Island. Let's go! Ou não? Vamos, Valguero. Ragnarok. Puts, que dúvida. Uh, que lagada. Que lag. Meu Deus. Lagou, lagou. Travou, travou, travou. Aí, voltou, voltou, voltou. Vamos no... Vamos no Valguero, vai. Caraca, tá bonito. Mais ou menos, né? Mais ou menos, tá bem quadriculado. Vamos chegar perto dessa árvore aqui. É. Hum, tá bonito. Vamos ver se está jogável. Como é que eu mudo de câmera? Tá, não sei. Aqui agacha, aqui deita. Já sei qual que corre. É o L1. Caraca, o problema é que eu não sei os comandos, mano. Cadê a Poli pra me salvar agora? Apesar que ela joga no PS4, mas deve ser igual. Tá, apertei o B, abriu o menu. Outro B fechou. Tá, já sei qual que bate. Por favor. Ih, moleque. Féu, 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 féu. Opa. Bora. Boa, boa, boa. Tá, eu queria trocar pra terceira pessoa, mas não sei como é que eu faço. Não bate nesse bicho não, mano. O que que é? Um diplo? É um bronto? Cê é louco? O bronto me arrebenta. Eu não sei como é que eu pego as coisas do chão ainda. Vamos parar aqui nesse arbusto? Tá, ele tá salvando, pelo menos isso é bom. Eu não sei como é que pega as coisas, galera. Não faço a mínima ideia. Esse eu tô batendo, esse aqui eu tô batendo também. O A pula. Ah, beleza. É o Y. O Y pega as paradas, tá? Vamos cantar uma pedra e fazer uma... A hora que eu achar uma pedra aqui... A gente tem que fazer uma picareta. Aí, boa. A gente não pegou madeira, então pera, vamos pegar madeira. Au, au, au. Uh! Uh! Leg! Sai de mim! Bom, os gráficos tá quase igual o Arc Mobile, galera. Tá quase igual, olha aí. Vamos ver a água. Aí, tá bonito, pô. Tá bonito. Eu queria mudar a câmera pra terceira pessoa, mano. Não sei como é que faz. Deixa eu ver se tem... Vamos ver aqui nas opções. Pera aí. Ah, cadê? Ah, pode ser que eu não tenha permitido lá nas configurações, né? Tem que pôr lá nas configurações que você tem que permitir. Pode ser isso, pode ser. Então, deixa quieto. Vamos continuar aqui. Vamos abrir o menu. Ver se a gente consegue craftar alguma coisa. Oh, beleza. Eu tô acostumado com o... O Wii U. Que eu tenho... O Wii U que eu jogo com o meu filho. E aí é tudo ao contrário dos botões. Tá, vamos craftar. Como é que é que é crafta? Beleza, eu craftei. Equipa. Quero colocar isso aqui Aí, beleza, consegui É que tem um Belezinho Deixa eu ver Aqui, beleza, moleque Agora sim, ó Ó Estamos equipados Galera, tá jogável Tá jogável Apesar das minhas dificuldades Aqui dos meus problemas E também tá de graça, né Então, se você não pagou Pra jogar o game Mas tá jogável se você Ignorar todo lag e Travamento, tá Como eu falei, um roteador Com 5 GHz E uma internet boa Que não seja igual a minha aqui Vai rodar isso aqui bem Bem melhor, tá Mas do mais, cara Tá até bonito O delay eu sinto que é pouco, ó Então vamos mexer aqui, ó Vamos bater, ó Então, o delay pra mim Tá praticamente zero A não ser quando laga, né Quando laga, beleza Aí você sente um delay Mas jogando Quando não Quando não laga Olha só É instantâneo, cara Os comandos Pulo, ó É bem instantâneo mesmo Não vi Qualquer tipo de delay Assim, não senti Confesso que eu não senti delay Mesmo Jogando o jogo Tá A mesma imagem que você tá vendo É a imagem que tá aqui na tela Tá da mesma forma Por ser um jogo mobile Né Assim, mobile não Por ser um jogo que você tá Que você tá jogando na tela do seu celular Tá Muito legal, cara Tá muito bonito Apesar que É Você viu que a picareta tava meio Zoadinha, né Mas agora já Melhorou Que isso É o peru Que isso Que bicho é esse Sai fora Que bicho é esse, mano Ai meu Deus Eu não vou morrer Morri Eu quero saber De você, cara Você acha que o futuro Dos games É isso É streaming Você acha que o futuro Dos games Vai ser isso aqui Que a gente tá Que a gente tá fazendo Mas com Qualquer 4G aí da vida Ou 5G Quando chegar aqui no Brasil Comenta aqui embaixo A sua opinião E se você também Foi escolhido Pra testar O Xbox Cloud Experience Comenta aqui embaixo Também O que você achou Da sua experiência Eu achei De nota De 0 a 10 Nota Com as minhas configurações Aqui, cara Nota 4, tá Se você tiver Uma Internet De 5G Uma Internet Mais rápida Acredito que a sua Experiência vai ser Melhor Lá pra nota 6, 7 Até 8 Nota 10 Tá um pouco longe Ainda Com as nossas configurações Aqui do Brasil Mas Acho que o futuro Vai ser isso, galera Vai ser a gente Streamar Jogos Tamo junto Muito obrigado Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve Pra mais vídeos Como esse Até a próxima Fui